Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o logo ou ícone do Facebook em estilo kawaii, em estilo shib, aquele estilo mais fofinho. E ele vai estar na playlist dos desenhos fofinhos que vai aparecer aqui em cima, num cardzinho aqui em cima, se quiser ver mais desenhos fofinhos pra aprender a desenhar passo a passo, é só clicar aqui em cima, tá bom? Vamos começar usando aqui pessoal, um lápis HB2 da Maped, pra fazer a parte do esboço, uma canetinha Nankin da Unipin Fine Line .08, fazer a parte da arte final. Caso você não tenha a canetinha da Unipin, pode usar uma canetinha esferográfica também, tá? Borrachinha preta e um apontador, se caso precisarmos. Então sem mais enrolação, deixa aquele like aqui embaixo e vem pro vídeo. Bom pessoal, vamos iniciar aqui o desenho, tá? O primeiro passo pra esse desenho é fazer um quadradinho primeiro, tá? Bem simples mesmo, se quiser usar uma rega na sua casa, fique à vontade, tá pessoal? Primeiro passo aqui então é fazer uma linha aqui, mais ou menos aqui assim, tá? A gente faz outra linha logo em seguida do lado de cá, ó. Mais uma linha aqui pra baixo, ok? E outra linha aqui também, tá? Esse quadradinho vai ser o desenho do Facebook, vai ser esse quadradinho aqui, ó. Beleza? Vamos arredondar os cantinhos agora, a gente arredonda os cantos aqui, ó. Vem com a linha normalmente assim, só arredondo os cantos, ó, arredonda direitinho. Aqui também. Na parte de cá também, ó. E vamos encaixar aqui uma na outra agora, ó. Muito simples, né? Até aí tudo bem, né? Pessoal, lembrando que qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também, se tiver muita dificuldade pra desenho aí, não esquece de ir pausando o vídeo e faz devagarzinho que você vai conseguir, eu tenho certeza, tá bom? Vou colocar agora o detalhe do F do Facebook, né? Colocamos uma linha aqui pra cima, ó. Essa linha vai até aqui acima, mais ou menos. E aqui a gente vai contornar pro lado de cá, ó. Chegando aqui assim, a gente para, faz uma linha pra baixo, ó. Depois dessa linha pra baixo, a gente traz uma linha aqui, ok? Essa linha vem até aqui assim, tá? Feito isso, pessoal, a gente faz uma linha aqui, fecha aqui embaixo, ó. E encaixa aqui. Mesmo esquema no outro lado, traz uma linha pra cá, fecha aqui embaixo e encaixa aqui também, ó. E tá aí, já o símbolo do Facebook. Vamos reforçar um pouquinho mais aqui, vendo onde ele vai aparecer bem no desenho aqui, ó. Ó na parte de cá, tá? Lembrando que essa parte do meio, vão estar apagando aqui depois, ó. Beleza. Fez o símbolo do Facebook aí, vou colocar os olhos nele agora então, né? Colocamos o primeiro olho aqui, ó. Não muito grande, tá, pessoal? Assim já tá bom esse tamanho aqui. Colocamos mais um outro olho aqui também, né? Beleza. Lembrando que há pouco tempo eu fiz aí como desenhar o símbolo ou ícone, logo, né? Do Instagram, em estilo kawaii também, que está aqui em cima. Tá nesse mesmo cardzinho aí da playlist de desenhos fofinhos. Dá uma olhadinha ali que vai me dar pra aprender, tá? Círculozinho oval no lado de cá, que é um círculozinho de luz, né? E um círculozinho pequeno aqui também, ó. Mesmo esquema. Lado de cá, a mesma coisa também, um círculozinho de luz e um círculozinho pequeno. Ok. Na parte de cá, agora a gente faz uma linha pra cá, ó. Meia lua, ó. Mais ou menos aqui assim, tá? Esta meia lua vai passar aqui por trás agora uma outra linha, que é a parte da língua, né? E vamos encaixar aqui, ó. Beleza. Colocamos mais detalhezinhos aqui. E é isso aí, pessoal. O nosso desenho já está prontinho aí pra vocês. Tá vendo? Muito simples e muito fácil de fazer, né, pessoal? Agora eu vou usar a canetinha Lanquim, tá? Vou fazer todinho o contorno desse desenho. Aí pra isso eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, tá? Então sai daí que eu já volto com a pintura desse desenho também, ok? Bom, pessoal, finalizamos aqui o desenho, tá? Agora eu vou estar colorindo esse desenho aqui pra vocês, né? Lembrando, pessoal, que eu vou acelerar o vídeo de novo, tá? E vou usar essas quatro cores aqui, ó. Eu vou usar um rosa, um vermelho, tá? Quer dizer, vermelho não. Não é vermelho não. É um rosa, um azul. Vermelho não, eu fiz muito vermelho. É um rosa, um azul forte, azul claro e um cinza. Tá, uma olhinha aqui eu não vou usar. Só a parte do cinza aqui. Ele é um lápis duo, né? Todos os lápis são da linha MAPED, tá? Color Peps da MAPED. Então um forte abraço a todos vocês. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Fiquem com a pintura aí do desenho, ok? Fui! MAPED Tchau, tchau. Tchau, tchau.